E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo! Por quê? Porque hoje eu vou fazer aqui o primeiro motovlog de 2019! Eu não sei se vocês querem muito motovlog aí, nesse ano que tá vindo! Então se vocês quiserem, vocês já tem que me avisar, já tem que comentar aqui abaixo Porque eu vou dar de olho em todos os comentários! E hoje o negócio que eu tô aqui pra falar é sobre o assunto de uma interesseira que apareceu aqui no canal esses dias Uma interesseira da Zemil! Aquela da Zemil, lembra? Então, vamos falar, né rapaziada? Nesta senhora! Minha moto é muito zica, irmão! Cê é louco! Tô aqui pra falar da interesseira da Zemil! Vai vendo o que que aconteceu, mano! A menina ainda quer sair, tio! Sim! Isso mesmo! Eu vou mostrar pra vocês aonde que eu deixei ela E mesmo depois de ter deixado ela longe, ela ainda pegou e mandou mensagem, mano! Ela quer sair de novo! Só que eu tô um pouco cabreiro, né? Porque cês sabem, a gente trolou a menina! Por que que ela quer sair de novo? É... De duas coisas! Uma, ela é muito interesseira! Outra, ela quer me ferrar! Oi! Oi! Oi outro, meu amigo! Oi! Oi outro! Chega aí, meu irmão! Calma aí, botoca! Calma aí! Vamos fazer o seguinte, rapaziada! Vamos lá no lugar que eu deixei ela Pra vocês verem Pra vocês verem onde que é, né? E eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu O que que acontece agora é o seguinte Por fora disso aí que eu vou mostrar ali na frente É que... Ela me mandou mensagem, né? E ela me perguntou bem assim Na virada do ano, hein? Qual a boa? Falei, oxe! Qual a boa? Falei, a boa é nóis, bebê! Falei, mas que cê é muito bobo! Cê me paga! Falei, cê tá brincando! Falei, ela tá brincando! Falei, é armadilha! É armadilha! Não é possível! Tá muito fácil, tá ligado? Tá muito fácil pra ser verdade! Cês também não desconfiamos, tá ligado? Quando é assim Pô, mano, a menina tá brava com cê E ela ainda vai te dar mole de novo O santo desconfia, parceiro Desconfia, mano! Cê tem que ser muito ingênuo pra não desconfiar, tá ligado? Aqui, pelo jeito, já deu ruim Já bateram uns flocos ali Ou não, sei lá, também Mas enfim, daquele jeitão Lembrando, rapaziada, que Os vídeos no canal esse ano vão começar a sair Meio dia E cinco horas da tarde Ou seis horas da tarde Eu não sei ainda Eu acho que eu vou mudar o horário da tarde Eu gosto de mudar as coisas Não sei se vocês percebem, mas Eu gosto de tá sempre mudando Tá sempre tentando melhorar Sempre deixar melhor, tá ligado? E vamos ver se esse ano eu trago bastante motovlog aqui pro canal O problema de motovlog, vou ser bem sincero Muita gente cobra, mas ninguém assiste Ninguém assiste Se eu fazer um vídeo falando que comprei um pinico, bujeca e dá mais visualização do que andando de moto Aí a galera fala Ah, é que você não posta motovlog Ninguém assiste, mano Ninguém assiste Os motovlog não dá mais de cem mil visualização Não dá mais de cem mil visualização Encontra um vídeozinho normal Explode, explode Um milhão, um milhão Tá ligado? E os motovlog Nem mais Você não posta motovlog E eu tô lá postando motovlog Ficando frustrado, tá ligado? É isso que acontece Eu posto a porra do motovlog Ninguém assiste essa merda E os caras falam que eu não posto essa porra Eu posto Ah! Esse ano eu prometi pra mim mesmo Esse ano eu vou ser mais sincero, tá ligado? Eu vou ser mais sincero Não tá quieto, não Ninguém assiste essa porra mesmo, caralho Porra! Aqui, escuta aqui Eu sei que não assiste A banho, papai! Ah! Ela ficou, mano No final dessa rua No final dessa rua Ela ficou, ó Ficou por aqui, maluco Ficou no final dessa rua, tá ligado? Aí eu deixei ela bem ali E do jeito que eu deixei ela, mano Ela tipo Ela parece que nem ficou nervosa Eu não sei, mano Ela já tava esperando Eu fazer isso com ela, mano Que menina esquisita, tá ligado? Interesseira É um negócio, mano De outro mundo Não é normal, tá ligado, rapaziada? Interesseira é um negócio de outro mundo, tá ligado? Ela ficou bem aqui, ó Na bagulha Bem aqui mesmo, ó Bem aqui É bem aqui mesmo Os mano ali tá tão brisado ainda Nas festas de ano novo Que eles nem viram Você viu passando É Impressão minha Essa rua aqui Uma rua sem saída Aí, rapaz Aquela rua Pra você trazer a crush De madrugada Dentro do carro Dentro do carro Olha, você para o carro Bate esse pé de manga aí, ó Vai pra jogar uno de boa, fio Vai pra jogar uno de boa Vai de leve, né? Aqui tá um colégio Eu nem sabia, né, mano? Colégio Patrocina nóis, colégio Estudei escola pública Ainda dá tempo, hein? Ih, dá tempo nada Que eu terminei Uou Uou, né, meu deus? Vamos que vamos E a interesseira Tá aí, tá ligado? Agora, não sei se vai na casa dela Não sei se coloca ela na garuco Se eu marco ela em algum lugar Eu tô achando que eu vou marcar com ela em algum lugar, tá ligado? Se eu marcar com ela em algum lugar Dá pra eu ir fazer o seguinte Vocês tá ligado que eu sou monstro, né? Vocês tá ligado que eu filmo tudo nessa bodega Eu filmo tudo, 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 tudo Tá ligado? Dá pra eu ir marcar com ela, tipo, uma hora da tarde Mandar um amigo meu chegar em algum lugar uns meio-dia Tá ligado? E ficar filmando E a gente vai como quem não tá nem com câmera no capacete, tá ligado? A gente vai de boroco E a gente vê a reação dela Eu acho que é a melhor forma, tá ligado? De... De ver isso, mano De saber se... Se ela tá querendo armar alguma cilada Se ela não tá, sabe? É complicado, tio É complicado Nesse tempo aí que... Que eu faço esses vídeos, tá ligado? Principalmente o vídeo das interesseiras Já aconteceu muito BO, tá ligado? Muito BO disso Família Irmão Ex-namorado Cunhado O corno que é namorado, tá ligado? Mano, é cada... É altos BO, tá ligado? Altos BO E... Tem que tomar muito, muito cuidado É... Eu cago de medo, tá ligado? De chegar um dia E... Alguém aparecer armado Pessoa? Não vai aparecer armado Enfiar um 3-8 na cabeça Você fala E aí, Maicon E aí, Gertinho Passa o carretão de crédito Que nós vai no McDonald's Porra Aí, danou-se, mano Danou-se Não pode acontecer Um bagulho desse, não Não pode Então, nós temos que ficar cabreiro, tá ligado? Por isso nós temos que ter Uma equipe da NASA mesmo Manda um cara uma hora antes Outro de helicóptero Depois outro de jato Tá ligado? É... Tudo pelo vídeo Tudo pela segurança também, né, mano? Tudo pelo vídeo Tudo pela segurança Parar no semáforozinho Aqui ali na frente Mano, tá muito quente Aqui na minha cidade Eu não sei na cidade de vocês O jeito que tá Se tá muito quente Se não tá, tá ligado? Eu sei que aqui em Londrina, velho Tá derretendo tudo Tá muito quente aqui na minha cidade Vocês não fazem ideia, rapaziada Vocês não fazem ideia O jeito que tá quente aqui Vamos de leve Porque ali embaixo Acho que tem um radar E o radar é 50, né, mano? 60, ó Já tô a 60, tá ligado? Ele tá a 10 mil, fio 10 mil, qualquer coisa Você já tá a 60 Peidou Você tá a 60 Ô moto forte Você é louco Cachorro Acordada, tiro Vai na lenda Chega Doeu o ouvido, velho Chega Ardei o ouvido Porque é muito alto Tá ligado? Muito alto Muito alto Não tô falando Porque é mesmo alto, não É alto mesmo Tá ligado? Foi muito alto Chega Ardei os ouvidos Assim, ó Chega Ardei os ouvidos É... Meu ouvido Até hoje só ardeu Com corte de giro De moto 1000 mesmo Da XJ é difícil Tá ligado? Da XJ é alto Mas o barulho da XJ é bonitão Por isso que ele parece ser tão alto Mas na verdade aqui é mais alto Aqui eu acho que ele tá mais alto Que o barulho da XJ Só que, né? A XJ berra tão lindo Que não tem nada Que berra igual a ela E o bagulho É daquele jeitão, né? Naquele jeitão Se não pegar as interessadas Elas pegam a nós Tem que tomar cuidado, rapaziada Tem que tomar cuidado Esse bagulho aí Moto grande Mulheres Negócio É complicado Tem um amigo meu Que toda vez que eu tô com ele Assim que tem alguém perto Eu falo aí Fala pra ele A diferença De quando eu, o Mikezinho Comprei Minha XJ6 Pra quando eu tinha Minha 300 Porque eu vim da FAN CB300 e XJ6 Mano Deu muita diferença Tá ligado? Tá ligado? Por favor É outra conversa Tá ligado? Você vira outra Outra pessoa Diante Muitas mulheres Que tem por aí É lógico Que tem muita menina Que não é interesseira E ela vai cagar pra você Porque você comprou Uma moto nova Tá ligado? Isso aí é verídico Rapaziada Que vão se vender Vão se Vão querer Namorar com você Só porque você comprou Uma moto Mas tem muitas que vão Tem muitas que vão Tem muitas que vão E a quantidade Não é pouca não Não é pouca não Fih Tá falando de 80% Quer? 20% se salva 20% fica de boa Tá ligado? Mas os outros 20% também Se você chegar na moralzinha Né? E não ficar falando assim E aí? Você quer minha moto? Minha moto é boa, hein? Não chega falando isso pra mina Que você é espanta a mina Tá ligado? Aí você diminui pra 10% Aí tu pega mais mulher Que a moto ainda É mais ou menos isso Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês Por que que falta vídeo Tem vez Mas no final do ano Faltou porque eu fiquei Com a minha família Eu juro por Deus Pra vocês que faltou Porque eu fiquei com a minha família É... Festei Festei Lógico Né? No Natal e no Ano Novo Eu festei Mas eu festei junto com a minha família Minha família passou junto comigo É... O Natal e o Ano Novo Mano Foi bem da hora Tá ligado? E... Tamo aí pra começar o ano Com toda a energia Meu filho Eu tô meio doente Tamo aí pra falar Porque eu tô numa... Numa vontade de gravar Que fazia tempo que não vi Segura papai Beleza? Bom rapaziada Eu vou fazer no seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu quero que você passa lá no meu site Que tá aqui ó No primeiro link da descrição Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E lembrando Tá chegando super rápido hein Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu e foi Tchau